Não sei que jogo, não sei que jogo Não sei que jogo Não tem um jogo não amigo Gosto play 4 não play 2 Ele entra velho Como é que eu venho atrás do cercado? Tem um legend aqui Vai cair de terra Tem um legend ali e você vai de 4 pra ele Eu não sabia que estava exatamente ali Salvando Salvando essa palhaçada